Você acha que essa característica de sociabilidade que você já tem, ele veio desde sempre? É uma característica fundamental para um networking profissional? Sim, eu noto que hoje em dia a relação comercial e pessoal, ela se mistura, você não tem como dividir. Exceto eu acho que em alguns segmentos de venda muito fria, o cara tira pedido, mas na minha área que é prestação de serviço, a questão pessoal ela interfere. Então se a pessoa não tem empatia com você, não te admira, você vai estar junto com a torcida do Flamengo disputando e aí é preço. Então eu vejo que se você não se diferenciar de uma forma mais empática, isso envolve você eventualmente entrar em questões comerciais. Então eu faço almoços na minha casa, eu tenho uma relação muito próxima com os concorrentes. Olha que interessante! Com concorrentes, assim, porque como eu passei por várias, por PwC, KPMG, Ernest Young também, eu tinha uma passagem lá de 20 dias, muito... Olha só! Até fala, 20 dias na Ernest, e ex-colegas foram se movimentando, então eu tenho ex-colegas que estão em posições estratégicas em empresas que disputam comigo, talvez não a mesma pizza, mas é o mesmo cliente. Mas qual que é a diferença da mesma pizza versus o mesmo cliente? Até para quem está nos assistindo entender um pouquinho desse cenário. Portfólio de serviços, por exemplo, na área tributária a gente tem basicamente 3 por 3, na estrutura da pirâmide ali, o transacional tático estratégico. Tá. A gente, o transacional a gente entende mais como um BPO, uma terceirização, um serviço de compliance. Esse a gente não entra tanto. Tá. Então isso fica mais para as big four, fazer revisão de base de cálculo, calcular algum crédito que o cliente identificou, porque daí você vira braço dele, né? A gente entra num portfólio mais de oportunidades específicas, muitas delas desenvolvidas dentro de casa, pela gente. E aí é no estratégico. É no estratégico. E aí exige mais convencimento, mais elementos legais, jurisprudenciais, e porque o nosso escritório, a gente tem uma estratégia muito pegada no pouco judicializar. Porque judicializar, hoje em dia, você judicializa qualquer coisa, não precisa nem visitar o cliente, né? Eu mando a tese para ele e ele paga mil reais de custa e eu entro com a ação. A gente entra no mais estratégico, que é trazer questões que envolvem discussão, que envolvem elementos de convencimento dele, para ele eventualmente implementar agora e não esperar uma decisão judicial de daqui a 10 anos. Tá, então, no movimento de vender uma solução que, pelo que eu estou entendendo, é de alta complexidade, né? Boa parte. O teu processo de vendas, ele é um processo de vendas complexo, né? Ele é um processo 100% B2B, tocado por pessoas, né? Você e o cliente, seu time, o time do cliente ali, mas ele é um processo de vendas complexo. O teu pipe, ele é um pipe que provavelmente tem um ciclo longo, né? Para você trabalhar desde a concepção da ideia até fechar aquele negócio com o cliente. O teu cliente é um cliente de grande porte. Como é que a tua, assim, o teu networking te ajuda nesse processo de alta complexidade? Tá. Eu entendo que... Porque ser social é saber fazer amigos, certo? O Dani é um cara que é extremamente social, ele é muito mais do que eu, né? Mas isso não quer dizer que faça você fechar negócios. Eu acho que tem um momento, né, Dani, que você pega e fala, opa, a partir desse momento aqui, eu estou falando com um amigo, mas eu preciso falar de negócios, porque senão fica naquele... na amizade, né? Então tem um momento em que você muda a conversa para você fechar o negócio. Dentro de um processo de vendas complexo, como é que você ajusta isso, assim, esse momento de... A minha característica de alta sociabilidade versus eu trazer o Rodrigo fechador mesmo, o cara que... Amigos, amigos, negócios à parte, né? E isso está muito... Isso, para mim, não era uma coisa tão latente. Quando eu estava nas Big Four, o portfólio é mais conservador, ele é mais de compliance. Então, lá eu tinha mais dificuldade, porque o que eu levaria ao meu amigo, todos estão levando. Então, eu viro um vendedor para ele. Agora... É uma solução de prateleira. Normalmente, sim. Tá. Normalmente, sim. Mas, agora que eu tenho um portfólio... A gente tem um portfólio mais estratégico e mais ousado no sentido de criatividade e, vamos dizer assim, impacto, eu tenho mais facilidade. Porque, enquanto eu era de Big Four, de KPMG, de Ernst Young, PwC, né? Eu era mais gestor de conta. Então, eu não entrava tanto no técnico. Então, imagina que essa mesa aqui, o meu nível técnico numa Big Four era isso aqui. Hoje, como o assunto é mais complexo, ele é mais técnico, eu tive que descer. Então, esse foi o outro desafio que eu tive nessa pivotada de entrar numa área muito mais técnica do que eu trabalhava, porque eu contava com colegas para me suportar. E, agora, eu tenho que estar tocando aquele assunto, muitas vezes, sozinho. E, quando eu tenho um portfólio estratégico, para aquele meu amigo, é muito mais fácil. Eu chego para o meu amigo, para o meu conhecido, né? Vamos dizer assim. E falo, ó, no teu segmento aqui, de varejo, a gente tem duas questões que eu estou fazendo aqui no teu concorrente, não vou dizer qual é. Mas, meu, você tem que ouvir, cara. Estou melhorando caixa, estou melhorando EBIT, dá lucro, velho. O cara, na hora, varejo ainda, você falou três coisas importantíssimas para quem tem uma operação de varejo, o cara, pum. Então, hoje, por exemplo, eu atendo basicamente varejo. Tá. E varejo, o mato é baixo. É. Na área tributária, para você levar uma oportunidade para uma rede de varejo, tem que ser algo muito, uma muito diferente, porque senão, a torcida do Flamengo já levou para eles. então, se eu estou em um segmento de escassez de oportunidades, sobe a régua, é final de Libertadores todo dia, né? No sentido de que, quando eu vou numa varejista, às vezes eu saio frustrado. Semana passada, eu fui numa varejista grande, e o cara falou, já faço, já faço, já faço. Mas tem vezes que eu vou numa varejista grande, e o cara não faz. Porque ninguém chegou nela com aquela oportunidade. Por quê? Porque é uma dor. A gente vai na dor. E o teu círculo de influência, ele é um círculo relativamente pequeno, né? Quando eu falo de círculo de influência, eu estou falando de perfil de cliente ideal. Por exemplo, você acabou de falar, eu trabalho muito com varejo. Quando você fala de grandes varejistas, você não tem uma amplitude, uma quantidade de clientes grande. Você tem um segmento de mercado que é relativamente pequeno. Estou certo? Não. Porque quando a gente pensa varejista, a gente está falando de empresas que faturam no Brasil, vamos dizer, para nós aqui, acima de 100 milhões de meses. 100 milhões de anos. 100 milhões de anos. É muita empresa no Brasil. Então você pega, sei lá, uma rede de supermercado, até uma rede de lojas de roupa, por exemplo. Eu atendo, desculpa, eu atendo essas duas. Sim. E linha branca, vestuário. Porque eu imagino que os problemas sejam os mesmos, embora os produtos não. Sim, porque a matriz tributária, ela impacta de uma maneira muito parecida ao segmento de atacado e varejo. Tá. Então o que eu levo numa varejista do Paraná, eu consigo levar numa mesma varejista do São Paulo, por exemplo. Tá. Quando eu tô falando de... Então, eu noto assim que a questão é de você ter contatos em... Como posso dizer? Como chegar nessa empresa? Às vezes não é eu que tô chegando diretamente. É por algum contato meu. Tá. Então isso eu multiplico de forma exponencial, né? Então, pra eu chegar numa empresa, eu preciso no máximo de duas pessoas hoje em dia. No máximo. eu consigo chegar. Mas esse é o ponto. É o teu networking. É o meu networking. Porque o meu networking não é só das empresas que eu atendo e tem amigos e conhecidos lá. É... Vira meio que uma teia mesmo. O neto... Uma teia, né? É, uma teia. E hoje eu tenho notado que eu consigo chegar em qualquer empresa. Qualquer empresa, independente do caminho. Tá. Tem aquela teoria que você consegue chegar em qualquer pessoa do mundo com seis conexões, né? Pra você chegar em qualquer dos seus perfis de cliente ideal, você precisa de duas já. Basicamente é isso que você tá falando, né? Hoje duas no mundo tributário. Porque como eu tenho... No tributário já tá tudo muito próximo. Tá muito próximo. Então muitas... E muitas vezes alguém do varejo, eu chego nele e falo, olha, pô, preciso falar com o fulano. Qual é a relação que você tem? Ah, não é concorrente? Eu sou vestuário, ele é linha branca, né? E ele se conhece por associações, né? Então, e a gente tem muita parceria remunerada também, né? Entendeu? Que isso é importante. Então tem pessoas que monetizam o seu goodwill, o seu intangível pra nos colocar numa empresa. Que daí eu levo o portfólio, às vezes é um item pra aquela empresa. Isso também acontece. E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu te contar que tem muito mais da onde a gente tirou esse pedacinho aqui. Quer escutar ou ouvir o podcast? É só clicar no primeiro link que acompanha esse conteúdo. Agora, se você quer fazer um treinamento de vendas comigo e com o Daniel Mestre, conheça o programa de aceleração de super vendedores. Nós vamos te ajudar a criar o seu processo de vendas. Você vai encontrar diversas técnicas pra aplicar no seu dia a dia e, claro, o mindset correto pra você conseguir destravar qualquer etapa do seu processo. Agora, se você está procurando um CRM pra te ajudar a fazer a gestão completa das suas oportunidades de vendas, eu quero te convidar a conhecer o Plumes CRM. O CRM que eu e o Daniel Mestre usamos aqui na operação dos super vendedores. Nele, você vai conseguir fazer a gestão não só das oportunidades de negócio, mas também de toda a sua carteira de clientes. Uma ferramenta completa pra te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido e sempre com mais lucro. Todos esses três links estão na descrição desse conteúdo. Eu, se fosse você, ia lá conferir. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso! Tchau, 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 tchau Obrigado.